Dá Oliveira, como que fica a previsão pra amanhã, né? Pra essa quarta... Quinta-feira, né? Quinta-feira já é quarta. Pra quinta-feira. Oi, Rudi. Olha só, a gente amanheceu com chuva aqui em Três Lagoas e hoje, né, a previsão é que haja chuva, né, moderada, essa chuva tranquila e o tempo permaneça fechado aqui em Três Lagoas, em diversos municípios também da região centro-leste e sudoeste do estado de Mato Grosso do Sul. Vou pedir pro nosso repórter cinematográfico mostrar, neste momento, né, segue com chuva, o tempo fechado aqui em Três Lagoas, chuva moderada, tá? Para quinta-feira, há previsão de chuva também para Três Lagoas e para as regiões aqui do município de Mato Grosso do Sul próximos a Três Lagoas, tá? A máxima de Três Lagoas hoje pode chegar a 32 graus, neste momento, 23 graus, registra o termômetro aqui na cidade. Para amanhã, a mínima pode ser de 23 e a máxima de 36 graus. Para Naíba, a mínima de 20 graus e a máxima de 34. Aparecida do Taboado, mínima de 24 e máxima de 35 graus. Inocência, mínima de 22 graus e máxima de 33. E Água Clara, mínima de 28 e máxima de 35 graus. Para essas cidades que eu falei, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Inocência e Água Clara, assim como Três Lagoas, pode aparecer o sol, mas também a previsão é que o tempo permaneça nublado aqui na cidade e em outras regiões do estado de Mato Grosso do Sul. E com a queda da temperatura, quando vem chuva, refresca, e vem também o aumento da umidade relativa do ar para hoje. E a previsão também para amanhã é que tenhamos aí 67% da umidade relativa do ar, o que é muito bom. E isso, previsão máxima e a mínima de 32%. A gente sabe que há dias atrás estava muito baixo, chegando a 11%, 17%. Então, isso é muito bom para a nossa qualidade de vida, para a nossa saúde. Eu volto com você aí no estúdio, Rude. E aí Obrigado.